E olha, foi enterrado agora pela manhã em Fernandópolis o corpo do policial militar Cláudio Roberto Florindo da Silva, de 40 anos. Ele morreu ontem. Pra você lembrar dessa história, o Cláudio, que é esse que a gente tá vendo, foi baleado na última sexta-feira durante um confronto com criminosos que explodiram um caixa eletrônico lá no shopping da cidade. Nós mostramos aqui esse caso no nosso SBT interior. Pois bem, ele foi socorrido, passou por cirurgia e recebeu alta no fim da semana. Na madrugada de ontem, ele teve uma complicação e infelizmente não resistiu. O corpo do policial foi velado na Câmara Municipal de Fernandópolis.